a gente não pode esquecer, um videogame por mais poder, por mais funções por mais liberdade que os produtores vão ter para trabalhar nele, o que faz o diferencial do videogame são os jogos então esperamos que esses estudos que já estão trabalhando, que ele produzam grandes jogos, que criem novas IPs, que foi um dos pecados do Xbox, na minha opinião, nessa geração é que ele ficou vivendo da Santa Trindade que é o Halo, Gears e Forza tinha opções de novas IPs para fazer mas acabou cancelando e fechando até estúdio acabando projetos, como por exemplo Scalebound, que ia sair, e acabou a Microsoft cancelando o projeto